Pode comer aqui, não importa o seu domingo Seu jovem, sou vontade de comer um bolo Vem meu vestido novo, vem meu vestido velho Basta na água, acho que você morra Basta na água, acho que você morra Dorme, antes do início eu passar Daqui a um segundo, eu posso não ter mais você Você não é mais que isso, nossa casa explodiu Um arma agrava meu corpo, um corpo fura sua carne Mesmo que a gente não tem mais Pode correr aqui, não importa o seu domingo Os anjos, eles têm vontade de comer um bolo Vem meu vestido novo, vem meu vestido velho Basta na água, acho que você morra Basta na água, acho que você morra Tá chovendo fogo, e as mãos estão queimando Solta o fogo do ar, sustentando, a gente diz um bilinguido Nosso sangue derretendo, junto com o mundo E vai se acabando Não dança, não sabe tanto, tem quando é que é feita Você é feita, não é fé Tá chovendo fogo, antes que você morra Tá chovendo fogo, antes que você morra Essa é a paz que eu ensino de na Síria Lá já, que vai me dar, uma versão linda Essa é a paz que eu ensino de na Síria Lá já, que vai me dar, uma versão linda Vai na água, acho que você morra Vai na água, acho que você morra Vai na água, acho que você morra Dalmago, esquiva-se, morra! Dalmago! Tá no águas que você morra, tá no águas que você morra, tá no águas que você morra, tá no águas que você morra. O que eu nem vi? Nem apresentei ninguém No trompete Pesquisado Guitarra e classe É de gás como O que eu nem vi? Guitarra e classe Tá louco, mas se você morrer Tá louco, acho que você morrer No baixo Mau Tá louco, acho que você morrer No baixo Brutal 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 Sabe lá a coisa que você manra? Tudo é claro? André Lima Não me manda a coisa que você manra Não me manda a coisa que você manra Não me manda a coisa que você manra Na luz ela é domingues Todo show, Luda Vieira, Truninho, Rode, vocês, obrigada que vieram Beto e Moura que trouxeram pra cá Vida Senas, Thaís, Vincius Todo mundo, valeu Dá-me lá a coisa que você manra 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.